A primeira pergunta que eu tenho pra você é que o Palmeiras anunciou o Artinho Cabral, o Zé Rafael, trouxe o Veiga e você jogou contra eles esse ano. Eu queria que você falasse um pouco sobre eles em campo, como que foi a atuação deles, se eles são bons reforços pro Palmeiras. Eu não posso falar de jogadores que eu não conheço, eu posso falar do Veiga. O Veiga é um excelente jogador que você tem conosco na primeira temporada, né? É um cara sensacional que eu vejo que tem um potencial muito grande para ser um dos maiores no país.